Sonho no G4, este é o enredo do jogo. E o Criciúma já vem pra cima. Thiago Silvi na grande área. Recuou, Pirão fez o cruzamento, olha o Dorivas, chegou primeiro no lance. O Renato pra jogar a bola contra a linha de fundo. E aí o Dorivas já convoca o torcedor pra participar do jogo. E vai ser assim. A Portuguesa saiu errado ali no círculo central. Deu a bola de presente pro Criciúma e já armou essa confusão o time catarinense. Doriva bate o escanteio, o Eberton saiu! BOL! O meu Criciúma! É dele, de Anderson Conceição. Comecinho do jogo, um minuto. 44 segundos, um pro Criciúma, zero pra Portuguesa. Anderson Conceição ganhou na primeira trave. O Eberton saiu vacilando e o Criciúma abre o placar, põe fogo no jogo aqui no Heriberto Wilson. Olha aí de novo a cobrança do escanteio. E o Anderson Conceição subiu, o Eberton tava atrapalhado no lance. Veja aí, o último toque, o Eberton ainda desviou a bola. O Guilherme tentou salvar, mas não deu. Esta do time catarinense, o Criciúma sai na frente, Luiz Ademar. Por enquanto tá dando o Guarani contra o São Caetano, 1x0. Aqui a vitória do Criciúma. O Esporte TV News vai trazer também os gols da Liga dos Campeões da Europa. Olha a arrancada do Ananias, cruzamento pra área. Cleiton dominou a chance! GOOOOOOOL! Um da Portuguesa! É dele! É de Cleiton, 20 do segundo tempo. Um para a Portuguesa, um pro Criciúma. O torcedor da Portuguesa comemora. O gol que pode ser o início de uma virada histórica. O torcedor do Criciúma sente o golpe. Fica em silêncio no Heriberto Wilson. Você vê de novo, que calma, teve o Cleiton pra decidir o lance. Ele dominou, esperou a definição do Andrei e tocou por cobertura. Comemoração dos jogadores da Portuguesa. Ele veio do banco de reservas pra empatar a partida a mudança do Jorginho.